Fala galerinha, bem vindos ao canal GAMESOM e hoje eu vou estar lembrando o game que eu joguei muito por causa do playstation 2 que é o death jam fight for new york tá eu vou adiantar que o game já criei meu personagem o game a gente pode criar um personagem ali do jeito que a gente quer então bora tá iniciando aqui o seu shopping acho que a gente pode estar comprando várias habilidades mas depois não é por agora vamos selecionar aqui um oponente vou selecionar esse aqui que ele tem cara de ser fraco então bora selecionar esse aqui vamos esperar que o jogo inicial tentei criar um bonequinho aí meio nas pressas meu dojo branqueão querendo ser rapper mas não importa tá aí só espera a partida que começar pra gente está analisando aqui o game relembrando aqui o briga de rua esse aqui era literalmente o briga de rua eu tirei a música de fundo né o hip hop porque posso estar tomando copyright aqui aqui ó a gente pode atacar aqui a gente pode escolher diversos tipos de combate né eu botei o estilo artes marciais mas é submissão tem street ai sai do aqui tem uma coisa interessante ó ai a gente pode estar lutando aqui com armas opa olha lá ó ele disse agora se as pessoas podem dar arma pra gente a gente tá com terror neles o que foi que eu não tô afim de estar riscando agora não não sai não sai não sai me garra não desgruda do boneco ananado o opa contra-ataque levanta homem opa o boneco aqui não brinca em serviço não é como se fosse um gta tá ligado de briga de rua como é ser um gta porque é todo dojo traficante olha lá agora eu tô com a barrinha cheia eu posso dar um especial vou mexer aqui o manche e quando ele levantar eu vou agarrar ele droga eu tenho que agarrar opa me deixa eu te agarrar meu fio eu não queria te agarrar não gente não sai ah não meu braving vai acabar ai ó meu ultimate esse é o meu ultimate knockout danger não lembro como é que dá o knockout né porque ali ó tem aquela barra vermelha enquanto ele tiver barra vermelha eu não vou conseguir se levantar muito ainda mas eu tenho que zerar a barra vermelha dele até eu não lembro se tem alguma outra forma de dar um knockout nele mas ele vai ficar demorando mais de cara levantar vai conforme eu vou bater ele demora mais de levantar só que eu não lembro se tem oi daqui a pouco eu vou encher o ult de novo oi ult e agora eu finalizo ele com certeza agora eu finalizo ele oi vamos lá oi não meu filho porra aí não não atrapalha se me atrapalha oi rapaz oi vai tá pediu o último eu acredito nisso eu perdi o e eu perdi a luta mano oi brincadeira é isso eu perdi a luta cocô não bode de novo né horrível mano como é que eu perdi essa luta eu me tocado de porrada e o cara vai me dar knockout velho brincadeira isso oi defende oi defende é esse tipo de coisa é bem violenta poder ter feito isso pra acabar com ele eita isso tira muita vida não não cara isso me ferra isso me ferra tome não 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 mano ele ta pelando olha ah lembrei que eu posso fazer uma coisinha também você quer fazer? vamos fazer não vou tomar não calça de novo aqui toma também aí ó oi oi opa ih ferrou 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 agora ele tá dando negócio aqui agora vai estoura de raro fica longe deixa ele engarrar não deixa ele engarrar oi levanta levanta eu não lembro como é que eu não lembro como é que eu jogo ele pra parede acho que é possível, eu acho não, eu vou lembrar nocaute, morri vou morrer tem um moderno da restart aqui não tem porra, tá tomando uma surra do boneco aqui isso é triste agora levanta, levanta não vai não ainda vou te matar ainda aqui, eu lembrei acho que eu lembrei, tomei, já era nocaute de novo, tô tentando relembrar como é o jogo não lembro muita coisa do game não remerge de novo mano, eu tô horrível aqui não lembro mais os macetes pra tá ganhando as lutas mas algumas coisas aqui eu já me lembrei, né gratas a ele opa, rapaz o que, vai cala a boca não, não, não não, não não tirei hit nenhum do bicho que tính-se ele é só leite traction ou não, eu vou até a área de tempo não cara, é para jogar na parede eita vei, eu não estou conseguindo acertar nada olha, vou morrer de novo, que bosta mano morri não estou tentando acertar, não estou conseguindo acertar as coisas aqui tá, ela já se retirou um hit maior dele e não consegui levanta, droga agora sim valei com ele levanta oi levanta, agora vou tentar um hit maior dele vou tentar né droga agora, vá, desça crel vou tentar jogar ele ali na parede agora bora, levanta eita carai, me deu contrai agora boa, levanta, levanta eu não lembro como é que dá as agarrão isso, olha, eu não lembro como é que dá as agarrão, volento eita, sai, quebrou, não chocou o boneco já se recuperou eita levanta, levanta, levanta levanta ai, vou perder de novo já era, nocaute é, eu vou estar parando o vídeo por aqui cara, então eu vou ter que jogar mais para aprender pegar uma fecha disso aqui foram 3 derrotas consecutivas mas é isso ai, faz parte, eu vou ter que é aprender como é que joga essa bagaça aqui então isso ai, vou ficando por aqui se você gostou, deixe seu like se inscreve no canal e ajuda ai, ela ta batendo a nossa meta ai para 500 inscritos beleza, então aguardo vocês no próximo vídeo valeu